Tem uma frase que eu nunca esqueci, eu tava num Havan. Tá bom, onde? Um Havan. Ah, tá. Não sei que fosse na Havan. Não, não, não. Você falou de suor pingando. Eu nunca esqueci dessa frase. Eu falei, porra, eu preciso ter um carro. Eu tava na Havan, lotada, maluco. Aí um maluco em pé, uma senhora com um bebê. E aí eu escutei a frase. O cara parado aqui, uma pessoa embaixo. Falei, moço, pode fechar o braço? Seu suor tá pingando no meu bebê. É triste. Cômico. Falei, porra, eu preciso tirar a carteira, velho.